E o repórter Matheus Oliveira mostra pra gente que a Polícia Militar do Piauí, através do Batalhão Ambiental, desarticulou uma rinha de galo no bairro Santa Lia, na Zona Leste de Terezina, e 400 galos foram resgatados. 400 não, desculpa gente, 44, superfaturei aqui, 44 galos. Uma ação da Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Roubo e Furtos de Veículos, DRFV, com apoio da Polícia Militar, mandados de prisão e busca e apreensão, foram cumpridos no bairro Angelim, na Zona Sul de Terezina, além de dois menores que foram apreendidos suspeitos de roubo de uma motocicleta em outubro do ano passado. Uma mulher também foi detida, pois formatou o celular do companheiro no momento da abordagem. A polícia acredita que ela tinha como objetivo ocultar provas. Por isso ela foi autuada, não coube nem fiança, dormiu na cadeia e hoje estará na audiência de custódia. Além disso, nós ainda cumprimos dois mandatos de prisão, de prisão, não, perdão, de apreensão, de internação contra menores envolvidos no roubo de motocicletas. Foram dois menores e já eram conhecidos pela gente, pelas práticas delituosas e eles foram presos, apreendidos na região do bairro Monte Castelo por terem subtraído, roubado uma motocicleta lá na zona, se não me engano, da Ilhota. Em uma das casas alvo dos mandados de busca, a polícia encontrou inúmeros galos de briga em situação de maus tratos. Foi localizado também pelas autoridades, materiais utilizados como esporas, além de anabolizantes para os animais. Era um criatório que tinha, foi totalmente comprovado que era um criatório para rinhas, tinha todo aquele material, tinha inclusive produtos de cura, bem como outros produtos que a gente imagina que sejam até anabolizantes para os animais. Recente, o Batalhão de Polícia Ambiental desarticulou outra rinha de galo, desta vez no bairro Santalia, na zona leste da capital, onde 44 animais foram resgatados. Legenda Adriana Zanotto